Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero limpar o meu quarto, né? Preciso lavar a cabeceira da cama, que vocês sabem, né? Minha cabeceira é branca. Conselho que eu dou pra vocês, gente, quem vai comprar a cabeceira não compra em branca, porque dá um trabalhinho. Eu mesmo já quero ver o que eu faço com a minha, se eu vou reformar, ou se eu vou comprar outra cabeceira, porque eu já cansei, sabe? A cabeceira branca dá muito trabalho, realmente. Também, gente, avisar que chegou coisinhas novas aqui pra casa, e eu vou mostrar também pra vocês o que chegou por aqui, tá bom? Então é isso, gente, vamos pro vídeo de hoje. Tchau. 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 Eu esfreguei a cabeceira, eu estou usando sabão de coco em barra mesmo, né? E aqui, gente, ó, sempre tem umas manchas coisas por causa do... A gente encosta, né? No travesseiro, acaba manchando um pouco, então eu passei um pouquinho de cifre aqui, mas, gente, essa mancha não sai, tá? Só dá uma clareada, tá vendo? Ela fica meio rosinha, ó. Tá vendo? Agora eu vou secar, né? Olha só, gente, como tava sujinha. Agora eu vou secar com pano úmido, né? Vou passando pano, lavando, até tirar toda a sujeira. Tchau. 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 Bom, gente, finalizei o quarto, está tudo limpinho, coloquei essa roupa de cama nova, gente, chegou lá da linda casa em choval. Sério, gente, de verdade, eu vou falar aqui pra vocês. Eu estou apaixonada, gente, eu achei que ficou muito bonito. Muito mesmo. Olha só, esse é o lençol Infinity, ele tem essa parte aqui, ó, dobrada nessa ponta, tá bom? Eu dobrei aqui, vocês viram, né, eu fazendo a cama, aí eu dobrei pra ficar essa parte aparecendo aí. Ele tem um toque, gente, muito bom esse lençol, tá? É o jogo de lençol Infinity. E esse cobre-leito, gente, esse cobre-leito eu apaixonei. Esse aqui é o cobre-leito Ravena, tá? Lembrando, gente, vocês tem 10% de desconto em todo o site usando o meu cupom CLAUDIA10, tá bom? Sério, de verdade, eu estou apaixonada nessa cama, gente, olha só, que coisa mais bonitinha que ficou o meu quarto. Eu amei, amei. E ela, gente, olha, fica bem comprida na cama. Vocês viram que eu deixei dobradinha aqui, ó, né? Mas é isso, gente, eu estou apaixonada, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês o link da Lenda Casa lá na descrição, tá bom? Aí, se vocês quiserem comprar, a gente já vai preparando, hein, pro Natal, né, pra ficar com a casa tudo arrumadinha. Tem cortina, tem tapete, tem cobre-leito, tem várias coisas lá, tá bom? Tem tapetinho, tem muita coisa legal no site da Lenda Casa. Lembrando que tem 10% de desconto em todo o site usando o meu cupom CLAUDIA10. Música Música Amém. Amém. Deixa eu mostrar pra vocês o arranjo que eu fiz aqui pra minha mesa, né, não dura muito, né, gente, que é flores naturais, ó, os copos de leite mesmo já estão ficando até, ó, meio amarelinho, né, mais os lírios, ó, lírio branco e eucalipto, né, tá bem bonito ainda os lírios, olha. Gente, que lindo, né, flor natural é outra coisa, né, muito mais bonito na mesa, né, pena que não dura muito tempo, né, mas por enquanto está assim a mesa. Talvez eu faça um arranjo aqui, assim, com flores brancas, achei que ficou bem legal, né, o branco com o verde, achei que ficou bem legal. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então é isso, gente, beijinhos, beijinhos e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri